Olá, Duck. Prazer em ver você. Ah, não! Aquele que faz escândalos à toa! Duck gostava de falar sobre os velhos tempos quando trabalhava na Grande Ferrovia do Oeste. James o achava um pouco chato. Sabe, dias como hoje me lembram dos verões que passei na Grande Ferrovia do Oeste. Hã, lá vamos nós. Transportávamos tantos turistas nessa época que chamavam a linha de Linha do Sol. Naquela época, eu costumava puxar vagões deslizantes. Que são vagões que podem ser desengatados sem parar o trem. Assim, estávamos sempre na hora e nunca havia nenhum atraso. Uau! Eu nunca tinha ouvido falar em vagões deslizantes. Mas você tinha de tomar cuidado. Se fosse muito devagar na estação, eles batiam na sua traseira. Era preciso muita habilidade e perícia no tempo. Hã, isso parece fácil para mim. As tolas histórias da Grande Ferrovia do Oeste. Há duas maneiras de fazer as coisas, James. Da maneira errada ou da maneira da Grande Oeste. Apoio de Linha do Oeste. Legenda por Sônia Ruberti